Música Pessoal, estamos aqui na entrega do primeiro coworking público municipal do ABC aqui em São Caetano. Você vê, são seis ilhas aqui e olha que bacana, parece bem um trabalho de redação, como a gente da imprensa está acostumado. Você senta aqui, olha ali ao fundo, computador para você ir aqui interagindo, etc. São seis ilhas aqui ao todo, para o pessoal utilizar e você acompanhar mais informações ao longo da reportagem. Sejam bem-vindos ao primeiro coworking municipal aqui de São Caetano do Sul, um ambiente colaborativo para trabalho, empreendedorismo, em especial aos meios aqui de São Caetano do Sul. Aqui estão nossos servidores municipais da CEDET, também aqui em Startups, empreendedores. Sejam bem-vindos. Vamos começar o trabalho que São Caetano não pode esperar. São Caetano é inovação, é estar inteligente, São Caetano é prosperar e avançar. Parabéns a todos que estão animados na nossa cidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.